É exatamente por isso que nós estamos indo até Shibuya Forçar minha querida irmã da cobertura Ah, ui ui, você é um fofo mesmo, sabia? E rapaziada, essa cena aqui da Meimei com o irmãozinho dela acabou envelhecendo muito mal Não tem como mais você ver com bons olhos a interação desses dois irmãos O que o autor de Jujutsu Kaisen tinha na cabeça Mas tratar relações de trabalho como família Você me entende mesmo, hein? É isso que eu adoro em você Por que tá parada aí? Vamos logo É um processo que exige concentração Então faz silêncio Podem falar Poxa, por que você é assim, irmã? Acho que eu não vejo um desempenho tão bom sem encantamentos talvez desde Kusakabe Minha irmã tá te elogiando, então agradece direito Valeu, é uma honra